Você quer pular na piscina agora? Gente, 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 rapidinho eu tenho um recadinho muito importante pra dar pra você que mora no Rio de Janeiro Eu vou estar pela primeira vez no Rio de Janeiro pra encontrar vocês Quem quiser me encontrar pra tirar muita foto, pra conversar, é o seguinte Eu vou estar na Bienal do Livro com o lançamento do Livrão do Monstro Eu vou estar na Bienal no dia 5 e no dia 6 de setembro No dia 5 eu vou estar na Praça Copacabana às 10 horas da manhã E vou estar na Arena Sem Filtro às 15 horas também no dia 5 E no dia 6 eu vou estar de novo na Praça Copacabana Eu quero muito encontrar vocês pra gente tirar muita foto, pra gente abraçar Então pede pro seu pai, pede pra sua mãe E quem quiser comprar o livro na pré-venda, é só clicar no primeiro link na descrição, fechou? Agora fica com o vídeo que tá muito top Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, tô trazendo pra vocês um desafio muito legal e muito épico O desafio do quero e não quero É um desafio bem simples como vocês já devem estar imaginando E antes de eu começar esse vídeo, já queria pedir pra você que tá vendo esse vídeo deixar o seu gostei Vamos tentar bater nesse vídeo 100 mil likes galera Bater no 100 mil likes se eu trago a parte 2 desse vídeo Já se inscreve no canal se você não for inscrito pra não perder nenhum vídeo E me segue no Instagram também que é arroba Rinaldinho Você precisa me seguir lá também, fechou? Agora eu vou explicar pra vocês como vai funcionar esse desafio Tenho aqui com vocês 3 participantes O Brenner, o Biel e eu Uma pessoa vai passar atrás da gente com alguma coisa escrita Sei lá, alguma ação, algum desafio, alguma pergunta Por exemplo, lá Nossa senhora Eu acho que eu quebrei alguma coisa aqui Tá, mas Uma pessoa vai passar aqui atrás com uma plaquinha Com alguma ação escrita Sei lá, você quer rolar na grama? E nós 3, sem lermos o que tá escrito na plaquinha lá de trás Vamos ter que responder se a gente quer rolar na grama Ou se a gente não quer E assim, dessa forma, só depois que nós já tivermos escolhido A nossa ação Nós vamos descobrir o que tá escrito lá atrás E nós vamos ter que cumprir Eu já queria parar de enrolação E já queria começar esse jogo com vocês E vamos começar a nossa primeira rodada É, vocês já podem levantar a plaquinha Vocês querem o que está na folha? Pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim Isso é uma coisa ruim É melhor do que... Você pensar demais na verdade Tá Vou levantar? Não quero Não quero Não quero e quero Não quero Eu quero Você quer? Ô pai, você tem que colocar uma coisa muito boa, tipo, no início É Foi Beleza Aí, tá vendo? Então, o que que é? Quer comer uma pimenta? O quê? Nossa, ainda bem O quê? Já comecei também Não quero Não, eu não quero Você não só quero já Já é Você já botou quero Pimenta pro Biel Caramba, mano Eu não quero agora Eu ia fazer sua onda Agora, ó Nossa, o tamanho da pimenta Pera Meu Deus Olha o que o Biel falou que queria Olha o tamanho Meu Deus Olha o tamanho da pimenta Não aguento mais comer pimenta em vídeo Porque, ó Eu comi o pote inteiro Sobrou uma pimenta E eu vou comer também Porque eu tô comendo tudo Pai Biel Vai Você vai comer porque você quer Porque você quis Ele tinha opção de não perder Ele tinha opção Bocão Credo Faz aviãozinho Faz aviãozinho pra ele Ali, aviãozinho Oh, 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 oh Biel, você quis Você quis Anda logo, Biel Tá Não Não corta essa cena porque a galera fala que não é de verdade é vai ter que engolir o vermelho deus por essa não esperava mas está ele que se metem com meu bom para a próxima rodada e pode falar alguma coisa ok vocês querem ou não quero que está nessa querida linda folha bom a minha teoria é a seguinte a primeira foi uma coisa ruim então a segunda hora pode ser uma coisa boa um chocolate talvez ou ruim eu não vou arriscar que eu quero não quero e ok pode revelar pai quer que eu jogue chantilly na sua cara a de brincar em seguida na cara só tem coisa ruim e bacana que eu falei que queria então vou ter que tomar uma tortada de chantilly na cara e eu também não foi por sua contra vontade vou começar a não criar as coisas mas se ver a coisa bolsa está é verdade vamos por a nossa bela e maravilhosa maravilha aqui no pior é que eu falei que eu queria eu falei que eu queria sequer não eu quero pois é vocês estão falando demais eu quero muito ver essa cena é você tem certeza disso não a gente porque eu queria eu voto para continuar assim afinal Eu só te lembro lá do olho, eu não tô vendo nada. Tem que ficar assim. Cadê o fã? Tá ali. Aqui, ó. Calma, calma. Calma, calma. Isso, limpa aí. Isso, eu mais já te lembro. Me deu o papel. Inacreditável. Eu tô amando esse jogo. E o melhor de tudo é que eu quis. Vamos pra próxima rodada. Pode vir. Vamos lá. Certeza? Vocês querem o que está na folha? Nossa, já? Mas já? Na minha teoria, eu acho que é a mesma do Biel. O que que pega? A primeira rodada foi coisa ruim. A segunda rodada, eu pensei que ia ser coisa boa. Coisa ruim. A terceira rodada, todo mundo, teoricamente, é coisa ruim. É coisa ruim de novo. Tenho certeza que é coisa ruim. Eu não vou cair. Eu não vou cair. Não quero mais nada. Não quero. Não quero. Também não quero. Eu já penso diferente. Eu penso o seguinte. Eu acertei todas até agora e eu não quis nada. Eu acho que essa é a hora do querer. Vocês estão pensando demais. Eu quero. Você quer? Ele quer. Eu não quero. Eu não quero e não quitar. Não quero, não quero e quero. Eu também não quero. Vai ser coisa ruim. Então, pai, pode revelar o que você está propondo pra ele. Na verdade, eu vou fazer assim. O pai vai dar essa coisa pra pessoa que quis. Ou seja, o prêmio. Tá? É. Você vai ganhar. Uma coisa que agrega, assim? Você deu uma... O quê? É real? Não, o que que estava na placa? Pega, eu acho que eu puxo. Pai, ele é o que estava na placa. Quer 100 reais? Inacreditável. Inacreditável. Quero. Mano, escuta uma coisa. Você está errado. Não. O Breno não pode ter tanta sorte. Não. As duas ruins. Ele não quis. E quando ela conhece a boa, ele quer. Esse jogo está bom pra mim. Eu estou com sorte. Está dando sorte até agora. Eu estou com sorte. Inacreditável. Deus mio. Vamos, então, para a próxima rodada. Você vai ser uma vez aqui. Amba. Deixa eu dar uma lidinha aqui. Deixa eu dar uma lidinha. Você quer ler? Eu quero ler. Ah. Eu quero ler. Ah, tá. Já li. Ok. Vocês querem o que está nessa folha? Animei agora. Animou? Eu vou no tranquilo. Eu não quero também. Eu não quero. Era coisa bobo, era ruim. Eu não quero. Não quer também, não? Não quero. Então, eu vou dizer que você quer uma cebola. Ah! 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 Você quer molder uma cebola! Não quero, não. Eu peguei a placa errada. Estava bom demais para ser verdade. Os miliondos foram exaltados. Estava bom demais para ser verdade. Pera, 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 pera. Se eu der os 100 reais, eu posso trocar? Não. Eita, já apareceu aí. O tamanho dessa cebola. Você vai molder. Nossa. Como se fosse uma maçã. Vem. Uma pera. O vídeo é uma maçã branca. É. Mas toda maçã é branca, por dentro. Pode dar, então? Vira até para a câmera assim de lado, assim, ó. É isso. Você quis. Lembre sempre disso. Você que quis. Nooo. Eita. Eita. Tem que irgonhinha, né? Tem, né? Lógico. Tem que irgonhinha. Tem. Eu acho que pode pedir mais uma mordilha, porque não gravou muito bem. Ó. Eu acho que a minha boca gravou. Não gravou, não gravou direito. Faz, faz rapidão. De novo. Mais outra. Eu fiz o que pugui. Aêêêêêêêêêê. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê. Mamorjudinha de nada, Guilho. Não. Era uma mordida, eu dei minha mordida. Agora acabou. Não, tá justo. É, tá justo. Ele quis, foi uma mordida. Ele cumpriu. Parabéns, eu não quis. Muito obrigado. Vamos, vamos. Vamos pra próxima, vamos pra próxima. Leu aí, né? Já, já, já tá escrito. Já, já descobrimos aqui. Ok, vocês não querem ou querem isso que tá na folha? Vamos lá, Breno, quer ou não quer? Rapidão, já! Não quer ou quer? Quer ou quer? Não quer? Não quero. Não quer, não quer. Dessa vez eu quero, pra diferenciar dos outros. Eu quero, eu quero. Não sei, não sei mais. Pera aí, quer? Eu não sei. Você quer ou não quer? Você tem que escolher. Eu quero, eu não quero. Quer ou não quer? Quer ou não quer, Breno? Tô com medo. Então ele quer. Bota o que era o que ele quer. Eita, já foi. Se o pai revelar, já era. Já era. Quer uma massagem relaxante nas costas? Não. Nossa! Inacredita, é massagem nas costas? Eu tô oferecendo essa massagem aí. Dá licença, dá licença. Quem vai fazer? Você mesmo. Você mesmo. Não existe essa prova mais. Eu quero a massagem em bambu terapia. Ok. Que? Cadê o pai? Sei lá. Preparar a massagem. Cadê o pai? Alguém chama o pai? Tem que gravar. Ô, pai, a massagem do Biel. Pai? Que mão de anjo. Eu sei, cara. Mão. Eita. Eu já votei porque da última vez foi tão bom. Caraca, não. Mas eu não sei. Eu nem sei. Mas vocês querem ou não? Eu quero. Ai, mas não sei. Não quero. Quer cortar o cabelo? Como assim? Como assim cortar o cabelo? E o pai sumiu, o pai sumiu. E cadê o pai? Voltou. Peraí, você vai cortar o meu cabelo? Esse aí, ó. O pai vai cortar o meu... Ei! Nossa. Gente, mano. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Não! Não! Ainda bem que eu vou, também não quero. Não quero também. Pode ir pra próxima. Ah, ok. É, não sei. Já podem voltar. Quando quiser. Vocês querem o que está na folha ou vocês querem o que está na folha? Nossa, mas já... Vocês querem ou querem? Olha, eu, eu acho que eu tô o tempo todo indo não quero pra ir na tranquilidade. Porque depois que eu tomei a tortada na cara, eu fiquei um pouco traumatizado. Mas dessa vez eu vou arriscar. Você quer? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Você quer ou não quer? Ah, quero. Vai. Eu quero. Então vocês querem comer Nutella? 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 Nutella gostoso? Nutella bom? Nutella chocolate? É, é. É inacreditável. Primeira vez. Um brinde, meu. Um brinde, um brinde. Bom prazer. Eu tinha uma vontade ali atrás. Vamos lá, sabe o que é bom? Vamos lá, para a próxima. Vamos embora. Este será o último desafio. O que é bom? Ok. Já escolheram, né? Você quer pular na piscina agora? Mano, pular na piscina agora, velho. Que horas são? Mano, é mais de meia-noite de grau, velho. E quantos graus? Quantos graus que tá fazendo? Eu não sei. Tá fazendo exatamente 16 graus. Não, eu não vou pular. Não, eu não vou pular, mano. Não, não. Você não precisa pular se não quiser, né? Porque tá tarde, mano. Já tá frio. É, mas vai arregar, né? Tá muito no frio. Não, quer arregar, mano. Mas é porque realmente não precisa. Não é fácil. Não, não precisa, velho. É só se você quiser. Eu vou pular na piscina agora. Mano, eu não precisava fazer isso. Eu preciso pelo menos ver isso. Vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos, gente. Eu quis isso. Meia-noite, fazendo 14 graus. Eu tô de moletom. Todo mundo tá de moletom, de blusa. Eu irei pular na piscina porque eu quis. Eu acho que eu já vou finalizar o vídeo aqui antes de eu pular. Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até aqui. Deixa o seu like se você quer ver uma parte 2 desse vídeo. É muito importante. Só com o seu gostei eu vou trazer uma parte 2. Já se inscreve no canal se você não for inscrito pra não perder nada. Me segue no Instagram, que é arroba aí Naldinho. O canal de todos os meus amigos também estão aqui embaixo pra vocês conferirem. Agora, mano, vamos parar de enrolação porque quanto mais eu enrolo, mais eu soco. O sofrimento começa agora. Ficar sem camisa aqui. Desse frio. Que frio. Meu Deus do céu, tá muito frio. Tá muito frio, tá muito frio. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Bye! Roo, tá muito frio. Roo, tá muito frio. Tchau, tchau! Roo, tá muito frio. Obrigado.